E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Professor Tech para mais um vídeo. Muito obrigado por você ter decidido assistir um vídeo aqui do meu canal. E não for muito trabalho para você, já chega deixando o like, o joinha aí e comenta, compartilha esse vídeo porque eu acho que esse vídeo vai ser muito importante, principalmente para você que tem uma Pokéstop nova aí na sua cidade, que apareceu uma Pokéstop nova na sua cidade ou que alguém fez um pedido, pode ter sido até eu, né? E apareceu uma Pokéstop aí na sua cidade. Bom, como eu já falei aqui em alguns vídeos, não é simplesmente pedir uma Pokéstop que aquela Pokéstop vai brotar Pokémon de tudo quanto é jeito, tá? Não, há um processo para que aquela Pokéstop possa ter um spawn de Pokémon, certo? Não é assim confirmado pela Niantic isso, mas vários treinadores passaram por essa experiência e eu entrei em contato com alguns e sim, há como nós ajudarmos que aquela Pokéstop tenha um spawn maior de Pokémon. Então, isso também serve para Pokéstop novas e Pokéstop antigas. As Pokéstop antigas, elas já têm um spawn de Pokémon já próprio, mas nós podemos aumentá-la se fizermos o que eu vou ensinar aqui. Olha só, como eu já vou adiantando, não é algo certificado pela Niantic, não é algo assim que a Niantic colocou num post, explicou que tem que fazer isso. Bom, são experiências de vários treinadores e vários jogadores do outro jogo que eu vou mostrar aqui e eles fazendo isso, eles notaram que houve um aumento de spawn naquela região, tanto faz para Pokéstop nova ou antiga ou ginásia, certo? E para quem tem uma Pokéstop nova é melhor ainda. Bom, a Niantic, ela é dona de vários jogos, certo? E ela tem um dos primeiros jogos que ela tem, é um jogo chamado Ingress. Ingress, você já deve ter ouvido falar, todo jogador de Pokémon, treinador de Pokémon Go, já deve ter ouvido falar do Ingress. O Ingress é um jogo da Niantic e ele, digamos assim, vamos supor que ele é o outro lado do Pokémon Go, ele é o submundo do Pokémon Go, digamos assim, tá? Todo mundo que começou a jogar Pokémon Go em 2016, praticamente também começou a jogar Ingress. Por quê? Porque eles dois têm uma relação e eu vou tentar explicar aqui para vocês, tá? Não sou a melhor pessoa para fazer isso, então se alguém aqui que está assistindo esse vídeo joga Ingress e eu falar alguma coisa que não é correto nesse vídeo, entre em contato comigo que eu posso refazer um outro vídeo explicando melhor, certo? Mas de acordo com alguns amigos meus que jogam Ingress e que eu conversando com eles, há uma relação entre Pokémon Go e Ingress. Quanto mais você jogar esses dois jogos, mais interação vai ter no Pokémon Go. Bom, olha só, primeiro vamos mostrar que jogo é esse, que jogo é esse Ingress, vamos aqui, olha só, tá? O Ingress é esse joguinho aqui da Niantic, deixa eu abrir aqui para você, vamos abrir aqui ele. Bom, o que é o Ingress? Opa, deixa eu aqui diminuir o volume. O que que é o Ingress? O Ingress, pelo que eu entendi, é um jogo de facções. Existe uma facção que quer dominar todos os portais do mundo e a facção que quer proteger esses portais do universo. Então, é a facção verde e a facção azul. Ok, certo. Mas o que que esse jogo tem a ver com Pokémon Go, Professor Tech? Olha só, você tá vendo aí nessa tela? Bom, esse aí é o mapa da minha cidade. Todos esses pontos numerosos são chamados de portais dentro do Ingress. São chamados de portais. Só que esses portais também são... Opa, deixa eu ver aqui. Esses, deixa eu tirar aqui o... Isso, não perturbe aqui. Esses portais são também... Alguns deles são Pokestops dentro do Pokémon Go. Então, quando você pede um Pokestop, por exemplo, quando eu peço um Pokestop para alguém, essa Pokestop, ela aparece primeiro nesse jogo Ingress. Primeiro nesse joguinho Ingress, que você tá vendo aqui do lado. Aparece primeiro nesse jogo. Depois, ele aparece no Pokémon Go como Pokestop. Então, é uma junção de jogos. Ele é um portal no Ingress. E o mesmo portal no Ingress é uma Pokestop no Pokémon Go. E o que que é o Ingress? Olha só, aqui eu tenho vários portais. Olha só. Olha aqui, aqui em casa, o portal da igreja. Ali, o portal da outra igreja. E ali mais na frente, outra igreja. Rapaz, minha cidade tem muita igreja. Tem muita igreja. Portal de outra igreja. E olha só. Repare que aqui no chão, nesse chão preto, tem o que? Tem esses pontinhos roxos, lilás. Que no Ingress é chamado de matéria escura. Essa matéria escura, ela é fundamental lá no Pokémon Go. Certo? Por quê? Porque quanto mais matéria escura, maior é o spawn daquele lugar no Pokémon Go. Tá entendendo? Tá? Então, reparem bem. Olha só. Aumentando o mapa aqui. Onde tem essa matéria escura, esses pontinhos lilás no chão, é os locais de maiores spawn no Pokémon Go. Mas como eu faço pra ter essa matéria escura aqui no Ingress, pra que ela apareça lá no Pokémon Go? Interagindo no jogo. Jogando o jogo Ingress. É um jogo assim meio meh. Tá? Todo mundo que joga Ingress é um jogo meio meh. Tem jogadores que jogam sempre, todo dia, né? Bacana. É o... Todo jogo tem seus pontos fortes e pontos fracos, né? E quem gosta de jogo, não estamos aqui pra criticar quem gosta de jogo. Eu jogo ele por causa do Pokémon Go, tá? É tanto que aqui na minha cidade, só quem joga ele sou eu, pelo jeito, tá? Então, olha só. E outra coisa. Dentro do Ingress, você pode notar que existe alguns lugares, olha só. Por exemplo, aqui, olha. Onde eu estou clicando, certo? Bem aqui, ó. Tá? Você pode perceber aí. Bem nessa esquina aí. Tem alguns lugares no Ingress que tem matéria escura, mas não tem nenhum portal. Ou seja, ali não é nenhuma Pokéstop e nenhum portal dentro do Ingress. Não é Pokéstop no Pokémon Go, nem portal no Ingress. Mas, se tem matéria escura naquele local, é bem provável que se eu pedir uma Pokéstop nesse local, Já vai ser uma Pokéstop com Spawn de Pokémon. Foi o que aconteceu aqui, olha só. Com esse portal aqui dos Correios. Eu pedi esse portal dos Correios, né? Essa Pokéstop do Correio. Virou portal no Ingress. E também virou Pokéstop no Pokémon Go. E ela já tem Spawn de Pokémon. Por que que já tem? Porque já tinha matéria escura ali. E como essa matéria escura aparece no Ingress? De acordo com os amigos meus, né? Que jogam Ingress. Essa matéria escura, ela é captada automaticamente. Uma coisa bem maluca, cara. Ela é captada automaticamente pelo jogo Ingress. Ele detecta... Deixa eu explicar cientificamente aqui, né? Ele detecta a... A utilização da rede de celular naquele lugar. Tá? Ele detecta a utilização da rede. É bem... É bem... É bem... Bem da hora, assim, sabe? Dizem que na Netflix tem um seriado. Tem uma série sobre o Ingress. Que explica bem direitinho. E é bom você ir assistir e eu também, né? Então, o jogo Ingress. Ele detecta a utilização de rede de celulares naquela região. Então, por exemplo. Por que que parques tem muito Spawn de Pokémon? Por que que aeroportos também tem muito Spawn de Pokémon? Correios tem muito Spawn de Pokémon? Porque são lugares onde as pessoas ficam bastante tempo ali, paradas naquele lugar, com o celular na mão. Muito jogando Pokémon Go, né? Porque virou febre na época, né? E outro jogando o Ingress ou qualquer outro jogo. Então, o Ingress automaticamente detecta essa movimentação, essa utilização da rede de celular. E ele detecta que naquele local há muita movimentação, há muita utilização de celular. Então, vai concentrando matéria escura naquele local. Vai concentrando matéria escura. Então, aquela concentração vai crescendo, crescendo. E ali, pode ser que dali vai para o Pokémon Go e lá no Pokémon Go há Spawn de Pokémon naquele lugar. Mesmo que não tenha Pokéstop naquele lugar. Era o que é caso do Correios. Sempre que eu ia nos Correios, Spawn de Pokémon lá, mesmo sem Pokéstop. Hoje já tem uma Pokéstop. É o caso aqui desses locais, olha. Coisa que eu estou mostrando aqui, olha. Esse aqui, essa esquina aqui é perto de um ginásio. Um ginásio de esportes. Você pode crer que lá na ponta já tem uma Pokéstop. Olha só. Aqui, olha. Aqui é um portal e um Pokéstop. Um ginásio. Então, aqui é um local que muita gente passa lá de celular. Muita gente utiliza celular nessa entrada. Então, por que que é porta de igreja? Tem muita gente. O pessoal fica na igreja no celular, né? Local de igreja. Centros comunitários. São locais que tem bastante Spawn de Pokémon. Então, o que que um amigo meu falou? Bom, quando nasce uma Pokéstop nova na cidade. Qual a melhor forma de fazer aquela Pokéstop ter bastante Spawn de Pokémon? É o seguinte. Você pode chamar a galera, tá? Chama a galera que joga Pokémon na sua cidade. Pô, cara. Eu tenho uma Pokéstop lá na minha casa. Bora lá pra minha casa. Interaja com aquela Pokéstop. Todo mundo abre o jogo junto, certo? Abre o jogo junto. E fica ali o dia todo jogando, cara. O dia todo jogando. Pra que... E outra coisa também. Vocês tem que ter o Ingress instalado no celular. Ele não falou se é necessariamente obrigatório. Mas, é bom. Você ter o Ingress. E você pega o mesmo e-mail que você loga no Pokémon GO. Você loga no Ingress. Cria uma conta no Ingress. O mesmo e-mail. Então, você vai movimentando. Você vai interagindo nos dois jogos. Você joga isso. O que que eu posso fazer no Ingress? Olha só. Aqui no Ingress, olha. Eu posso clicar no portal. Eu posso hackear esse portal. Olha. Ele hackeia. Eu pego aqui os explosivos. Eu tenho outro portal aqui que tá ao meu alcance. Eu posso hackear. Olha só. Eu peguei cubo de energia. Coisa pra atacar. Então, eu interajo. Esse portal que eu tenho aqui. Quando eu coloco ele aqui. Há dois meses atrás. Essa minha Pokéstop já tem uns dois meses. Não tinha quase nada de matéria escura. Hoje já está bem. Então, pode ser que no próximo. Na próxima movimentação da Niantic de Spawn. Possa ser que aqui. Na minha Pokéstop. Já apareça bastante Spawn. Teve um amigo meu que ele contou, né. Que na casa dele. Aí espanava um Pokémon. Assim, raramente espanava um Pokémon. Certo? Então, ele começou a jogar o Ingress. E a jogar Pokémon GO. Sempre. O Ingress e Pokémon GO. Aquela interação. O Ingress e Pokémon GO. Hoje, já spawna. 3, 4, 5, 6 Pokémons. Na Pokéstop. Que ele tem na frente da casa dele. É de uma hora pra outra? Não. Também não é assim. Ah. Eu comecei a jogar em Grossega agora. Daqui a uma semana. Pô. Vai estourar de Pokémon aqui na minha Pokéstop. Não. Isso demora meses, galera. Tá? Por exemplo. O que eu não estou falando. Essa minha Pokéstop aqui. Tem dois meses. Já praticamente dois meses. E agora que está começando a spawnar Pokémon nela. Certo? Pode ser que daqui pro final do ano. O spawn cresça. Então. É. O que eu tenho que fazer. Chamar a galera. Chama a galera. Passa o dia jogando Pokémon. Coloca Luri. Abre incenso aqui. Certo? Jogue. Jogue Pokémon naquele lugar. Que dá aquela Pokéstop nova. Se tem uma Pokéstop aí na sua cidade que já é antiga. E não tem muito spot Pokémon. Chama a galera pra lá. Então. A dica é essa. Interaja no lugar que aquela Pokéstop está. Interaja no lugar que aquela Pokéstop está. Abrindo o jogo o Ingros. Abrindo o jogo Pokémon GO. Colocando Luri. Hackeando o portal no Ingros. Interaja. Tenha interação entre os dois jogos. Porque quanto mais interação você tiver no Ingros. Mais matéria escura vai aparecer no Ingros. E quanto mais matéria escura. Maior vai ser a chance de ter spawn de Pokémon aumentado. No Pokémon GO. Certo? Então você pode ver aqui. Olha só. Lá. Aqui é o centro da minha cidade. Olha só. Aqui é bom de spawn de Pokémon. Tá? Então. É porque é o centro. Muita gente com o celular ligado. Muita gente. Alguns jogando Pokémon que a gente nem sabe. Tem gente que joga Ingros. E a gente nem sabe. Tá? Então essas Pokéstop aqui são bem antigas já. Mas essa Pokéstop aqui. Olha. Que eu vou clicar aqui. Eu criei agora. Tem aí. Tem. Acho que cerca de um mês que eu criei ela. Certo? E lá é uma igreja bastante movimentada. Bastante movimentada mesmo. Certo? É uma igreja bastante movimentada. E. Eu já reparei que lá já aparece. Pokémos. Tá? Porque é muita gente lá. Certo? Certo? E. Com certeza né. Depois do culto eles pegam o celular. Ficam utilizando. 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 Certo? Então galera. É isso. Quer aumentar o spawn de Pokémon aí na sua Pokéstop. Aí perto do seu ginásio. Ou aumentar o spawn de Pokémon na sua própria casa. Sem ter Pokéstop. Certo? Joguem Pokémon GO. Joguem o Inglês. Aconteceu comigo na casa que eu morava antes. Olha só. Na minha antiga casa. Eu. Não tinha Pokéstop lá. Mas eu jogava todo dia. Então. Depois de. Demorou tá? Depois de um ano. Dois anos. Eu comecei a reparar. Que começou a aparecer um spawnzinho de Pokémon lá. Mesmo sem Pokéstop. E. Eu mudei de lá. De boa. Quando eu vou pra aquela região. No mesmo lugar que eu morava. Que eu passo lá em frente. E abro o jogo. Eu abro só pra testar. Já spawna 3, 4 Pokémons lá. Certo? Já spawna 3, 4 Pokémons lá no local. Então. Demora. Demora. Mas é assim né. Nós já estamos jogando Pokémon GO há 4 anos. Meu amigo. Eu não vou parar tão cedo. Certo? Porque eu gosto desse jogo. Então. Quem sabe daqui. Pro final do ano. Daqui pro ano que vem. Essa minha Pokéstop aqui. Tem aí. 20 Pokémons spawnando. 10 Pokémons. Eu tenho uma Pokéstop aqui na minha cidade. Que é uma Pokéstop só. Sozinha no lugarzinho. Lá spawna 15, 20 Pokémons ao redor dessa Pokéstop. Porque aqui na minha zona pra mim não pode spawnar né. Esse ginásio aqui perto da minha cidade. Perto da minha casa. Spawna 10, 12 Pokémons embaixo dele. Certo? Então. Porque também é uma igreja. Tá? Então. É isso aí. Quer aumentar o spawn de Pokémon. Na sua Pokéstop. Jogue Ingress. Jogue Pokémon Go. Logue lá. Chama a galera que joga Pokémon Go na sua cidade. Pra jogar Ingress. Vamos jogar Ingress. Forma dois times. Um time fica pra atacar os portais. O outro time fica pra defender. Aí vocês ficam combinando. Cara. Tô com o portal lá. Ataca ele. Aí um ataca. Aí depois o outro vai lá. E... 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 Toma de novo. Interaja. Faça interação no jogo Ingress. Que quanto mais interação lá. Mais matéria escura. Quanto mais matéria escura. Maiores são as chances de ter spawn de Pokémon. No Pokémon Go. Ok? Espero que eu tenha explicado direito. Se você joga Ingress aí. Eu falei alguma besteira. Deixa nos comentários aí. Que eu posso fazer um vídeo me retratando. Mas se não. Deixa o comentário aí. Tá? Deixa o like. Deixa o joinha. E é um abraço aqui do Professor Tech. Até a próxima. Se Deus quiser. Fui.